Pessoal, segundo o último levantamento do IBGE, o número de pessoas com diabetes no Brasil é de aproximadamente 20 milhões. Diabetes mellitus é uma síndrome metabólica decorrente da falta de insulina, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente. Qual que é a dieta ideal para quem tem diabetes? A nutricionista Bruna Manique nos ensina hoje. Seja bem-vinda, minha amiga, mais uma vez aqui em casa. Exato, estava com saudade de você. Também estava com saudade, tudo bem? Tudo bem, e você? Jo, eu sou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. E os meninos, como é que estão? Só crescendo, nossa senhora. Ai, que gracinha. Qual que é a idade deles mesmo? O mais velho está com dois anos e o mais novo com um ano. Gente, olha. Já está usando a mesma roupa, já está do mesmo jeito, do mesmo tamanzinho. Ai, que delícia. Bom demais crescer tudo junto, né? Menina, esse assunto de diabetes, inclusive eu estava conversando com um colega de trabalho exatamente sobre isso, das pessoas que são teimosas e insistem em não acreditar que tem a doença. Não, não tem isso não. O médico falou que tem, mas muitas vezes as pessoas falam, o médico não sabe de nada não. Ah, foi só porque eu comi um dia anterior antes de fazer o exame, aí deu a glicemia alta, tem muita gente que ainda não acredita que realmente tem a diabetes, né? E é uma taxa bem alta, né? É, bem alta. E o que as pessoas com diabetes não podem comer? Ó, a glicemia, ela é, primeiramente, o pâncreas produz a insulina, certo? Essa produção de insulina é para fazer a quebra do açúcar no sangue. Alguns alimentos elevam essa taxa de açúcar no sangue, que são, por exemplo, as frutas com índice glicêmico alto. É manga, a melancia. E a melancia, a pessoa come, ela come muito, né? Por não ter fibra, então isso sobe muito rápido. Suco de laranja, suco de laranja, muita gente fala, não, é saudável. Saudável para quem, né? É saudável, vitamina C, vou aumentar minha imunidade. O suco de laranja, ele aumenta o índice glicêmico muito rápido. Então, uma pessoa que está ali com uma glicemia de 100, legal, ela vai para 200 em questão de uma hora. Ela sobe muito rápido, porque não tem fibra. Agora, o que muita gente confunde, ah, então eu não posso comer laranja. Pode, desde que seja com o bagaço. Comer mesmo. Comer a laranja com o bagaço, com as fibras. A partir do momento que você toma um suco, ali não tem fibra. Então, ali sobe o índice glicêmico. E mesmo porque um copo de suco deve ter aí umas seis, sete laranjas. É, é. E você comer uma laranja, você come uma só e fica satisfeito. Sim, verdade. Agora, outra fruta que eu desconfio que tenha um alto índice glicêmico também, é o caqui. Porque quando você come o caqui geladinho, madurinho, não dá vontade de você comer muito. Ele tem? Tem, só que o caqui, ele é uma fruta antioxidante. Aí já melhora. Então, ele tem fibra, então a hora que você consome ele, a glicemia sobe, mas o antioxidante sobe também e faz essa quebra. Então, não deixa que aquela glicemia fique alta muito tempo. Ela sobe, mas rapidamente o antioxidante já abaixa. Então, melhora sim. Além das frutas, são as farinhas brancas. Pão, arroz branco, macarrão, mandioca, batata. Aí chega muita gente no consultório e fala, ah, porque meu filho, minha prima, meu sobrinho descobriu que eu tenho diabetes e agora diz que eu não posso comer mais batata, não posso comer mais mandioca. Pode, mas tudo depende da composição geral do prato. Nós sempre pedimos um carboidrato apenas na refeição. Ou é arroz, ou é macarrão, ou é mandioca, ou é batata. Certo. A proteína, que é a carne, o frango, o ovo, o peixe, ela tem que estar em uma preparação menos calórica. Então, grelhada, na airfryer, de molho, né? Sim. E as verduras, porque as verduras, elas têm muita fibra. A fibra faz com que a glicose seja liberada lentamente no sangue, sem fazer com que tenha o pico glicêmico. Olha que interessante. Então, é tudo a composição. Eu nunca mais posso comer um pão francês? Pode. Com queijo, com ovo, com frango, com carne, entendeu? Então, a pessoa que hoje tem diabetes, o tipo 1 é aquela pessoa que nasceu com a diabetes, né? O pâncreas dela não consegue produzir a insulina para a quebra dessa glicose. A pessoa tipo 2, ela vem, descobre depois de anos. Ela descobre ali pelos 30, 40 anos, porque ela já passou por um período muito grande de uma má alimentação, sem prática de atividade física, né? E aí, o pâncreas não conseguiu produzir o tanto para fazer a quebra e ela vira diabética. Então, essa pessoa é mais difícil de controlar, porque ela teve uma alimentação até ali de um jeito. Aí, chega e a gente tem que mudar a partir daqui. Então, para você convencer uma pessoa que tudo que ela fez ao longo da vida estava errado, é onde que bate cabeça. É, e geralmente bate por isso, porque, ué, mas eu sempre fiz isso, nunca passei mal, por que agora eu vou passar mal? E outra coisa que a gente também ouve muito dizer, ué, eu nunca tive alergia dessa coisa, por que eu tenho alergia agora? Mas depois, quando você chega com 60 anos, vem algumas alergias, ué, mas eu nunca tive isso. Ó, vamos pensar igual um carro. Aham. O carro, você tirou ele da concessionária, você começou a andar nele, ele tá novinho. Certo. Se você cuidou bem dele, anos depois você consegue vender ele como semi-novo, tudo ok. Ok. Quando você compra um carro zero e você vai para a estrada de chão e você não tem zelo, você deixa esse carro sujo, você passa correndo quebra-mola, bate num buraco, o que que acontece com esse carro? Ele vai, fica... Ele não é um semi-novo. Não. Ele é um... Por isso que muita gente fala, carro de mulher, carro de homem, porque o carro, quando é mal utilizado, ele perde muitas funções. Entendi. Uma função estragadinha ali, acaba estragando as outras. O nosso corpo é do mesmo jeito. O nosso corpo, se a gente começar desde cedo, tratar bem, cuidar bem, sempre ali uma alimentação boa, uma prática de atividade física, trabalhar o mental também, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito maior por muito mais tempo. Se desde... Ah, não, meu filho comeu açúcar antes de dois anos e não aconteceu nada. Tá. Mas isso aí já desencadeou alguma coisa e aí na adolescência vai desencadear outra, na adulta outra e aí vai chegar mais cedo alguma doença, alguma patologia específica. É um efeito dominó. Então, se você cuidou bem, você vai estar sempre bem. Tá. E o que o diabético pode comer à vontade? Os legumes, porque tem fibra? Ou qual outra coisa que pode comer? Sem culpa. À vontade nessa vida? Quase nada. Água. Água. Não, ó. Nem água, né? É. É o seguinte, tudo é quantidade. Por que que você vai sentar e vai comer uma coisa ali sem fim e não, por exemplo, pipoca, que você começa a comer, você come ali, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Por que comer sem fim? Por que não comer uma coisa que te dá saciedade? Você fala, opa, tô satisfeito. Tá bom aqui. Não preciso comer mais, não preciso comer pra ficar cheio. Mas assim, tem alguns alimentos que ajudam a controlar essa glicemia. Aí sim, que é brócolis, cenoura, vagem, as folhas, né? Os folhosos, as fibras, tipo chia, linhaça. Se eu não me engano, no primeiro programa que eu vim aqui, a gente falou sobre a farinha da banana verde. Lembro. Que a gente mostrou todas as bananas. Foi. A farinha da banana verde. A farinha da banana verde, ela é uma fibra. Você compra ela em pó e você joga na comida. Então, aquele arroz branco vira arroz integral. O macarrão vira um macarrão integral. Um suco. Ah, vou bater um suco com couve, com laranja. Você coloca a farinha da banana verde. O índice glicêmico também sobe mais lentamente. Então, são coisas que a gente pode acrescentar pra melhorar essa absorção no corpo. Ah, tá. Então, assim, o diabético não pode comer açúcar nunca. O açúcar, o açúcar que eu falo, esse de cana de açúcar mesmo, cristal? Pode. Quando ele tá com hipoglicemia. E quando isso acontece? Quando ele tá com a medicação certinha e uma alimentação muito boa. Ah. Então, quando ele tá com a alimentação bem... O tipo 2. Tipo 2. Tipo 1, não. Tipo 1 é adoçante e é sem açúcar mesmo. O máximo adoçante. O tipo 2, aquele que adquiriu ao longo da vida, se ele tem uma alimentação boa, tá praticando atividade física e tá com a medicação em dia, o corpo dele começa a aumentar essa produção de insulina mais do que o açúcar. Então, a insulina sobe, o açúcar desce. Nisso acontece uma hipoglicemia. Na hipoglicemia, muitas vezes, geralmente um paciente vai na consulta, ele tá em jejum. Tava com medo de medir a glicemia e tal, ele foi em jejum. Então, chega a hora que a gente mede 60. O que eu tenho que fazer? Correr e pegar uma água com açúcar. Pra subir, porque se eu deixar aquele paciente, desmaia. Entendeu? E qual que é o sintoma? Sintoma é desmaio, dor de cabeça, tanto na hipo quanto na hiper, tanto quanto tá baixo, quanto tá alto. É uma dor de cabeça, a visão turva, vontade de urinar demais e essa sensação de desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar, sabe? Então, essas são tanto paípo quanto paíper. Ah, tá. Então, quer dizer que uma pessoa que tá tomando medicamento certinho, tá fazendo a dieta certinho, fazendo exercício físico, de vez em quando ela pode comer um macarrão assim com queijo e tal? Pode, né? Pode. Ah, tá. Se ela tiver consciência, pode. Ali numa quantidade boa, que não faça mal pra ela, pode sim. Bruna, e agora, quanto à atividade física? É imprescindível pra quem é diabético? Sim. Porque o gasto calórico aumenta muito. Então, quando esse gasto calórico aumenta, você pode consumir um pouco mais de comida. Entendeu? Quando você consome a mesma quantidade de comida e aumenta esse gasto calórico, do mesmo jeito, o seu pâncreas vai produzir mais insulina e aí você não vai ficar com a glicemia alta. Se a pessoa... É porque eu sempre ouço dizer que o diabetes, mesmo bem cuidado, vai desencadear uma outra doença, principalmente a renal. Tem como prevenir isso? Tem. A diabetes, ela ataca do fiozinho do cabelo até o dedinho do pé. Então, se você cuidar, você vai protelando isso, né? Jogando mais pra frente. Mas ela ataca, assim, ela ataca a visão, ela se você machucar, dá uma trombose ali. E os rins é o mais prejudicial, por quê? Porque você tá colocando no seu corpo uma coisa que o seu corpo era pra produzir. Que primeiro você começa com as medicações, né? Que são pra diabetes. Depois, não tá conseguindo, você entra com a insulina, que é a injetável. E aí, não tá conseguindo, aí já entra com a bomba, já entra com mais insulina, mais forte. Entra com agora que tá muito na moda, é a da injeção, né? Que é a Ozenpik. E aí... E o que essa injeção faz? A Ozenpik, ela faz a absorção de açúcar ser eliminada mais rápido. Ela te dá uma... Não, absorção ou ser eliminada mais rápido, certo? Ela faz te dar uma saciedade muito grande, então as pessoas estão usando muito ela pro emagrecimento. Porque ela tira a sua fome e o que você come, ela tira do seu corpo muito rápido. Só que tem um efeito rebote. Qual que é? Que é o engordar de novo, porque ela é uma insulina muito cara. Muito cara, por 15 dias. E aí você usa ela 15 dias, depois usa mais 15 dias. Com 45 dias você fala, pronto, cheguei no meu peso, ali desejado e tudo, você tira. A sua fome volta dobrado e o seu corpo não está fazendo a quebra, porque quem estava fazendo a quebra era a insulina. Então, quando o corpo não faz a quebra, você engorda o dobro. Então, ela é uma medicação para diabético, ela não é uma medicação para o emagrecimento. E quem não é diabético e usa essa medicação, além dessa coisa de engordar de novo, qual que é o outro efeito colateral? Que é o seu corpo tem que produzir. Ele tem que produzir. Quando você coloca alguma coisa para produzir por ele, para fazer por ele, na hora que você tira, ele não consegue fazer do mesmo jeito. Isso é com tudo. Ele fica defeituoso. E aí, então, se você está colocando uma coisa para te dar uma saciedade, para ir ali queimar mais rápido, a hora que você tirar, seu corpo não vai queimar, ele não vai conseguir dar saciedade. E aí, essa função sua já fica prejudicada. Que é, muitas vezes, também quando as pessoas usam muita bomba, né? Então, quando as pessoas usam muito o veneninho ali para crescer, para hipertrofia e tudo, depois o corpo não consegue mais voltar a fazer sozinho. Então, fica muito dependente daquilo. E quanto à libido, que os diabéticos sempre reclamam, tem como controlar também? Tem. Se o seu corpo está tendo uma boa resposta, a lubrificação vai ser melhor, né? Tem alguns alimentos que ajudam nessa parte, que são as de gordura boa. Ovo, castanhas, pasta de amendoim, azeite. Coco, abacate. Coco, abacate. E a maca peruana, o tribulus terrestre, ajuda pra caramba, principalmente quando a mulher entra ali na menopausa também, né? Ah, tá. Então, se você controlar ali com a alimentação, sim, é possível recuperar. Tá. Gente, isso é uma questão muito interessante, muito preocupante. Tem que ficar atento, porque com poucas medidas de transformar o seu dia a dia, você pode ter uma vida mais saudável. A primeira coisa que tem que fazer é ter consciência que você tem que mudar. Agora, você está com diabetes, você tem que mudar, porque senão a sua qualidade de vida vai alterar, o seu tempo de vida vai alterar também. Então, bora correr pra cuidar, né? Sim, se você cuidar, você consegue viver tranquilamente com a diabetes. Se não cuidar, aí começam a vir só os prejuízos que vão aumentando, né? Você tinha perguntado dos rins. Sim. É a sobrecarga da medicação, porque essa medicação não está fazendo efeito, eu coloco outra, eu vou colocando outra, eu não bebo água, eu não estou tirando esse excesso dos meus rins, e aí os rins começam a paralisar. Por falar em beber água, qual dica que você tem para as pessoas que não gostam de tomar água, que não sentem sede? Ó, hortelã, fruta, laranja, limão, você pode colocar ali dentro da sua garrafinha mesmo, as folhinhas de hortelã junto com a água, você pode colocar aqueles gelinhos de morango, gelinho de limão, que ajuda também. Andar sempre com uma garrafinha, porque aí toda hora você vai estar ali, ó, molhando a boca, né? Mas não é, a questão da água não é você gostar, não é, é precisar, o seu corpo precisa de água. Ou seja, você tem que tomar água como se fosse remédio, é remédio para o seu corpo, porque tem gente que não sente sede, né? Principalmente os idosos. Mas o diabético sente demais, sente demais, a boca muito seca, o corpo muito seco, o corpo pede muita água. O idoso principalmente precisa de água para ajudar nas articulações, né, do corpo ali. Bom, e quanto ao diabetes, esse que nós estamos falando, que é o mais comum, é o tipo 2. Tipo 2. E esse que a pessoa já é geneticamente, também tem que seguir a mesma orientação? Não, o tipo 1 que nasce, geralmente descobre ali na faixa de 2 aninhos de idade, é muito triste quando descobre. Porque a hora que descobre, já está muito avançado, a criança já está no hospital, já está em UTI, por quê? Está subindo, está subindo. Antes disso, ela não consumia muito açúcar, né? Então ali quando dá 2 aninhos que o pâncreas dela, ela está comendo mais e o corpo não está conseguindo ter resposta, é a hora que a criança começa a dormir demais. Uma das formas de descobrir é quando a criança usa fralda e faz xixi na fralda e você coloca a fralda no chão do banheiro e enche de formiga. Ah, eu tenho 2 bebês, eu rupi tudo e só de pensar. Nossa Senhora, eu fiz todos os testes. Mas na sua família não tem essa possibilidade, não, né? Tem não. Não, tem meu vô e minha avó eram diabéticos, mas não, meus filhos já fiz os testes, não são. Mas é porque aí, essa criança, ela na escola, nos aniversários, para o resto da vida. Ela realmente não pode comer um docinho, ela não pode comer um bolo, porque o corpo dela não aceita e ela vai passar mal sempre. E o adulto, ele começa com um comprimido. Ele não teve uma adesão boa, não teve disciplina com o tratamento da diabetes, ele evolui para a insulina. A criança já inicia com insulina. É de madrugada, é de manhã, tem que furar o dedinho, tem que aplicar a insulina enquanto está dormindo, quando acorda. Então, assim, para uma criança, até a mãe, a família, adaptar com essa nova rotina, ela é mais fácil, é mais difícil. Ah, eu imagino. Olha, para a gente terminar, eu queria que você olhasse bem ali para a câmera e desse os conselhos aí para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas assim de 70 a mais, que insistem em não querer comer direitinho, que acham, não, eu vou morrer mesmo, vou chutar o balde. Não tem isso, vou chutar o balde. Tá, ó pessoal, mesmo que você teve uma alimentação ao longo dos anos, onde você comia várias coisas e não fazia mal, agora o seu corpo não tem mais a mesma resposta. Então, você precisa se alimentar melhor. O seu cálcio agora está em baixa, então você precisa suplementar cálcio, você precisa ter uma alimentação rica em frutas com fibras, verduras, carnes magras, beber muita água, cuidar mesmo do seu corpo. Fazer uma atividade física de uns 10, 15 minutinhos ali por dia para você não atrofiar os músculos, porque tudo aquilo que você deixa parado demais vai atrofiando. Então, vocês precisam ter uma alimentação boa, dormir bem, praticar uma atividade física e nunca, nunca usar uma medicação que alguém falou que era boa. Você vai num profissional, procura as orientações e a quantidade para você, para não dar uma sobrecarga renal também. O seu Instagram é qual? É brunamanricnutri. brunamanricnutri. Entra lá no Instagram dela, tem muitas dicas legais e você pode fazer uma consulta com ela, pode marcar por lá, né? Pode. Ai, que legal, Bruna, muito obrigada. Obrigada a você, é sempre um prazer enorme. Ah, mas é bom demais quando você vem aqui. E aí